Música Estamos de volta com o nosso programa E agora vamos falar sobre a raça Santa Gestrudes Há 71 anos no Brasil E lembrando que dia 15 de setembro A Fazenda Mangabeira de Japaratuba, Sergipe Realiza seu tradicional leilão da raça Santa Gestrudes O leilão será transmitido pela Agresse Leilões E Lance Rural, a partir das 15 horas do dia 15 de setembro Coloque na sua agenda Enquanto isso, reveja esta reportagem sobre a raça Santa Gestrudes A Santa Gestrudes é uma raça sintética, rústica, precoce Com excelente ganho de peso e habilidade materna Características fundamentais para o desenvolvimento de uma raça de corte no Brasil E diretamente relacionadas com a eficiência produtiva e reprodutiva De acordo com o site oficial da entidade Que representa a classe produtora Confira mais detalhes da raça Santa Gestrudes Em vídeos produzidos pela Fazenda Mangabeira De Jarapatuba, Sergipe De propriedade do pecuarista Gustavo Barreto Presidente da Associação Brasileira de Santa Gestrudes O cruzamento industrial com a raça Santa Gestrudes É muito bom Porque os touros Santa Gestrudes cruzam bem a campo São touros que têm alto libido E lhe dão uma alta taxa de preenche E o resultado desse cruzamento Seja no Nelore, seja no F1 É o que? São animais rústicos, precoces e com desempenho Temos casos de animais com 15 meses e meio 20 arrobas e 58% de rendimento de carcaça Dando ao nosso cliente um lucro superior Na pecuária de ciclo curto Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto King Ranch trouxe para o Brasil o Santo Gertrudes e lá em 1978 meu pai foi em São Paulo e começou a adquirir os primeiros animais. Então a nossa história começa lá em 1978, em 1979 já nasceu o primeiro bezerro aqui e aí de 1980 em diante só foi crescendo. Ele foi criado lá no King Ranch no Texas que é uma região que chove 700 milímetros, 37 graus temperatura média, ele foi criado para isso. Então aqui em 41 anos que a gente cria Santo Gertrudes aqui, eu nunca vi o Santo Gertrudes ter um tratamento diferenciado. Então aqui do jeito que a gente criava aqui o Zebu, a gente sempre criou o Santo Gertrudes. Então o Santo Gertrudes tem essa característica muito forte que é a rusticidade. E lembrando que dia 15 de setembro a Fazenda Mangabeira de Japaratuba, Sergipe, realiza seu tradicional leilão da raça Santa Gertrudes. O leilão será transmitido pela Grécia Leilões e Lance Rural a partir das 15 horas do dia 15 de setembro. Então coloque na sua agenda. A seguir, a Depará prorroga até o dia 31 de julho a primeira etapa da vacinação contra Bruxelose. Aguarde. Sim Rural apresenta 54ª Expo Impe. Sábado, dia 6, Cavalgada pela Manhã. Domingo, dia 7, Murilo Ruf e Daniela Santana com Portaria Liberada. Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios. Segunda, dia 8, Noite Evangélica com Silvã Santos e DJ TV. Terça, dia 9, Noite Católica com Laiane Lima. Quarta, dia 10, Emoção na Arena do Rodeio com narração de Marco Brasil. Sou do campo da cidade, eu sou o Marco Brasil. Quinta, dia 11, Show em dose dupla na Expo Impe com Natan. O que eu mais quero é te amar na praia. E Felipe Amorim. Sexta, dia 12, Sexta-feira Kids, Programação Infantil. Sábado, dia 13, tem o sertanejo da dupla Kleber e Cauã. Hoje é dia de DVD. E o ritmo envolvente da banda Cacicó. E domingo, dia 14, no encerramento da Expo Impe com Portaria Liberada. Alana Macedo. E flaguim moral. Expo Impe 2024. Exposição agropecuária de Imperatriz. O agro do futuro chegou. De 6 a 14 de junho, no Parque de Exposições.